Desde a semana passada, Dourados já tem um novo comandante da Polícia Militar, Tenente Coronel Helbert. Ele está conosco aqui no Dourados News. Tenente Coronel, o senhor pode ser um cigano, né? No seu currículo aí o senhor já andou bastante, né? Bem, Antônio Carlos, obrigado primeiramente pelo convite aos amigos do Dourados News. Bom, já tenho 25 anos de carreira, né? Então aqui no estado já trabalhei na Viraí, Cacilândia, Três Lagoas, Corumbá, Campo Grande e agora Fátima do Sul e agora tenho a honra de trabalhar com a equipe do terceiro batalhão aqui da cidade de Dourados. Na experiência também em outros estados, né? É, eu já tive a oportunidade de estar um ano na Força Nacional, trabalhei em operações na Bahia, no entorno de Brasília, no Piauí, no Maranhão e no estado do Pará também. E como que foi essa experiência? Olha, aí a gente tem a real dimensão de como é o Brasil, né? De quais localidades que realmente você entende que a segurança pública, ela necessita de uma atenção muito mais redobrada, né? E para você ter um parâmetro da qualidade da prestação de serviço que os nossos policiais militares aqui do estado, de Mato Grosso do Sul, quando eles vão desempenhar as missões fora do estado, né? Aí você vê que o nível de excelência nossa é muito bom. Como é que o senhor analisa a responsabilidade agora de assumir Dourados, a segunda maior cidade do estado? Então, é assumir a maior cidade do interior do estado, né? O maior colégio eleitoral do estado, do interior do estado. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos aqui a faixa de fronteira, né? Nós temos aqui a saída para as regiões sul e sudeste. Nós temos um presídio aqui com uma grande capacidade de detentos. Então, a responsabilidade é muito grande para você lidar com uma população flutuante também, porque tem muitas pessoas que trabalham em Dourados, mas moram na Grande Dourados. Então, essa responsabilidade, juntamente com a nossa equipe de trabalho, vamos tentar trazer uma sensação de segurança muito melhor e muito maior para a comunidade aqui de Dourados. O senhor já conhecia o comando ou não? Já conhecia. A maioria dos policiais que estão aqui, a gente já tem um contato há mais ou menos 3 a 4 anos, né? Lógico que todo ano tem essas mudanças, tem os cursos de formação, mas aqui eu já tive a experiência de trabalhar 3 anos e meio no Departamento de Operações de Fronteira. Então, muitos dos policiais que estão em Dourados hoje também são oriundos do Departamento de Operações de Fronteira, o que facilita o trabalho com eles também. Trabalhar em uma cidade hoje que mudou bastante, como é que é isso? Então, você sai de uma cidade de 25 mil habitantes, né? Região de Fátima do Sul ali. A região toda deve estar em torno de 60, 65 mil habitantes. Dourados hoje tem uma população em torno de 250, 250 mil habitantes. Então, os problemas são os mesmos? São os mesmos, mas a proporcionalidade é muito maior, né? Os crimes, os ilícitos, né? O pequeno furto, o furto na área comercial, né? O descaminho, o contrabando. Então, a proporção é muito grande. Então, assusta um pouco, pelo volume sim assusta, mas pela profissão e pela excelência da equipe do terceiro batalhão, nós temos certeza que nós vamos combater, continuar combatendo esses ilícitos, né? Tendo em vista ao longo dos anos de todos os comandantes que vieram para cá, souberam lidar com essas problemáticas, sendo auxiliado pela equipe de trabalho. Então, isso é muito importante, né? A equipe de trabalho ter a ciência e a experiência de trabalho aqui na cidade de Dourados para poder auxiliar o comando a desenvolver as ações visando uma segurança melhor para a comunidade. parceria com os outros órgãos de segurança aqui, normal, né? Normal. E tem que haver, né? Porque são muitas instituições que compõem o sistema de segurança pública dentro da cidade, né? Seja a nível estadual, federal ou municipal. Então, é melhor você fazer parcerias do que você criar inimizades, né? Então, isso para nós é muito importante, né? Sempre agregar valores e amizades, né? Então, é muito importante, né?